Olá pessoal, aqui é o apóstolo Ivaniveira, estamos estudando todos os salmos da Bíblia e hoje vamos estudar o número 147, o Hino ao Anipotente. Versículo de número 1, louvai ao Senhor, quão bom é cantar louvores ao nosso Deus, quão agradável e decoroso é o louvor. Aqui o salmista começa a exaltar o louvor, o poder do louvor. Muita gente ignora o poder do louvor, não o poder da música, mas o poder do louvor. O que é louvor? A adoração a Deus. O rei Josafá quando adorou a Deus, Deus pôs os inimigos dele todos por terra, a Bíblia diz em 2 Cânicas capítulo 20. Quando Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão, Deus enviou um anjo e soltou os servos dele da prisão. Você já estudou sobre louvor na Bíblia? O que Deus faz em meio à adoração, nós devemos estudar. Para a gente poder estar adorando a Deus mais vezes, para poder agradá-lo, lógico, porque Ele é bom, Sua misericórdia dura para sempre, e também para recebemos vitórias e bênçãos da Sua parte. Então, quão decoroso é o louvor. Vamos louvar mais. Não louvar só na igreja, não. Louvar dentro de casa, no nosso trabalho, usar um fone. Está sempre louvando e adorando a esse Deus, que é maravilhoso, que nos guarda, que nos protege, que nos salva, que nos perdoa. Então, graças a Deus por isso. Versículo número 2. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. Então, aqui no versículo 2, diz que Ele edifica Jerusalém. Jerusalém somos nós, Deus nos edifica, nos constrói e congrega os dispersos de Israel. Todos aqueles familiares, nós que estão dispersos, ou nós mesmos que estamos dispersos, ou seja, não temos casa, não temos igreja, estamos jogados por aí. Deus nos congrega, nos une para poder estarmos adorando a Ele e une também a nossa família. No versículo 3, Ele sara os quebrantados de coração. O que é quebrantado de coração? São aquelas pessoas que têm o coração voltado para Deus. Não são aquelas pessoas de coração duro, que são as pessoas que não querem saber de igreja, não querem saber de Bíblia. Essas pessoas Deus classifica como duras de coração ou ímpias. Mas as quebrantadas de coração são aquelas que querem Deus. Mesmo que elas tenham defeito, dificuldade, mas elas querem o Senhor. Porque estão quebrantadas de coração. E o que Deus faz com essas pessoas? Cura-lhe as feridas. E quantos de nós estamos cheios de feridas por aí, não é verdade? O mundo nos fere muito. A família às vezes nos fere. Às vezes irmãos da igreja nos ferem. Mas o Senhor cura todas as nossas feridas. Às vezes tem traumas de infância. Coisas que a gente passou, que a gente não consegue lembrar, não consegue nem tocar no assunto. Se a gente for tocar no assunto, a gente chora. Mas o Senhor é poderoso para curar essas feridas do nosso interior. Versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Olha só. Deus conta o número das estrelas. Coisa que nenhum ser humano conseguiu até hoje. Mas Deus conta e chama todas pelo nome. Nós não sabemos o nome de nenhuma estrela. Alguns colocam o nome em algumas estrelas. Mas Deus colocou o nome nelas e chama todas elas pelo nome. Olha só a grandeza desse Deus. Versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento não tem limite. Então, não adianta a gente colocar limite. Ah, isso aqui Deus faz, isso aqui Ele não faz. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ah, isso aqui não vai ter jeito. Para Deus tudo tem jeito. O entendimento dEle não tem limite. Olha que coisa bonita que o salmista canta. Versículo 6. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Olha aí. Para você ser exaltado, ser colocado num alto lugar, Deus te honrar perante a sua família, perante a igreja, perante o seu serviço, seu trabalho. Você tem que ser humilde. O que é humildade? É você reconhecer que você não é melhor do que os outros. É você tratar as pessoas igual, de forma igual. Se as pessoas não tiverem muita beleza física, não tiverem dinheiro, não tiverem uma roupa bonita, mesmo assim você as trata da mesma forma. Para mim, um prefeito, um médico tem o mesmo valor de um mendigo. Eu sou assim no meu dia a dia. E todo crente deve ser assim. Se o mendigo chegar para falar comigo, chegar na frente do médico, o médico vai ter que esperar. Por quê? Porque o mendigo tem honra ali, ele chegou primeiro. Nós temos que ser humildes, reconhecer isso, não tratar os outros com soberbo, porque nós não somos nada. Nós podemos chegar num alto lugar, mas de lá podemos ser abatidos a qualquer momento, porque a vida dá muita volta e aquele que se exalta com certeza será humilhado pelo Senhor. Assim diz o texto. Versículo 7. Olha só que bonito. No 8, ele fala sobre a natureza, aquele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e faz produzir ervas sobre os montes. É Deus que faz tudo isso. É Deus que controla a natureza, é isso que o salmista está dizendo. E no versículo 9 em diante, começa, no versículo 9, diz que ele dá aos animais o seu sustento. Quem sustenta o cachorro de rua? Quem sustenta os passarinhos? É Deus. Deus dá um jeito que eles comam. Eles não trabalham nem nada, mas sempre têm comida. Deus dá um jeito, Deus dá sabedoria para eles correrem atrás. E se Deus trata passarinho, trata corvo, né? Deus quer tratar você também. Quer te mostrar onde você deve ir, com quem você deve andar, para você adquirir a sua prosperidade. O versículo 10. Ele não se deleita, não se alegra na força do cavalo, nem se agrada na agilidade do homem. Mas o Senhor se agrada daqueles que o temem. Não adianta você ser forte, você falar bem. Deus não está nem com isso. Deus quer que você o respeite, que você o tema. Aí ele vai se agradar de você. Porque tem gente que pensa assim, o fulano canta muito, Deus deve estar muito feliz com ele. Não, o dom não é dele, irmão. O dom é de Deus. Entendeu? A pessoa fala, aquela pessoa prega muito. Essa pessoa deve ser muito amada por Deus. Não tem nada a ver, meus irmãos. Dom não tem nada a ver. Agilidade do homem. Deus quer que a pessoa o respeite. Ainda que a pessoa não saiba cantar, não saiba pregar, não saiba fazer nada. Nem fazer uma conta de matemática. Mas se ela teme a Deus, Deus é com ela. Glória a Deus. Ela pode não ter passado no colégio, pode ter repetido. Não consegue tirar carteira de trabalho. Se considera um zero à esquerda. Mas Deus, se ela teme a Deus, Deus a considera muito importante. Olha que bênção Deus nos tratar dessa forma, não é verdade? Deus olha para o coração do homem, não para as suas habilidades. Versículo 12. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Pois ele fortalece as trancas das tuas portas e abençoa os teus filhos que lá habitam. Ora o salmista dizendo que Deus fortalece as trancas da nossa porta. O que é isso? Nos protege contra as macumbas, contra os feitiços, contra as obras contrárias. E abençoa os filhos que lá habitam. Deus não abençoa a sua gente. Deus abençoa toda a nossa casa, a nossa esposa, o marido, o filho. Toda a parentela. Deus diz para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós devemos tomar posse disso. Versículo 14. Ele concede paz aos teus termos e te farta com o melhor do trigo. Olha aqui, Deus prometendo paz e prosperidade. Que é o que todo mundo quer. Quem não quer deitar tranquilo, sem problema e com dinheiro no bolso para comprar o que quer? Deus promete isso. E nós devemos tomar posse. Basta nós temermos esse Deus e respeitarmos a sua palavra. Versículo 15. Envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre velozmente. A palavra de Deus realmente tem poder. Ela está saindo da minha boca aqui. Está correndo até você. E está frutificando. Está produzindo a cura, a libertação, a prosperidade. Então a palavra de Deus corre velozmente. Versículo 6. Ele espalha a neve como lã e esparge a geada como cinza. Ele lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo derrete. Faz soprar o vento e correm as águas. Aqui, no sentido espiritual, quando ele manda a palavra, o gelo se derrete. O que é o gelo? É o coração endurecido, o coração frio. Sabe aquelas pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus? Não conseguem amar o seu próximo? A palavra de Deus derrete isso. E a gente fica como fogo na sua presença. Então se você é uma pessoa frígida, uma pessoa que não consegue sentir nada, não consegue ter prazer nas coisas, Deus é poderoso para poder arrancar isso da sua alma. A palavra dEle está fazendo esse efeito hoje. Em versículo 19 e 20, para nós fecharmos esse salmo, mostrou a sua palavra a Jacó, as suas leis e decretos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Elas não conhecem as suas leis. Louvai ao Senhor. Então Deus não fez isso com o ímpio. A presença que nós, que tememos a Deus, sentimos do Senhor, o ímpio não sente. O pecador não sente. Mas aqueles que estão na presença do Senhor, sentem algo que ninguém nunca sentiu. Que é o mais gostoso de tudo. Mais gostoso do que a prosperidade, mais gostoso do que os dons. O que é? A presença gostosa de Deus. A graça de Deus nos dando força para viver. Que Deus abençoe a sua vida, receba a graça de Deus e a presença do Senhor na sua vida hoje. E até o próximo salmo. Se Deus quiser.